Fala rapaziada, aqui é o André Sagatti, tamo junto aí em mais um review, e dessa vez esse pessoalzinho da McFarlane, eu sei que tem muita gente curiosa, achei esse bicho aí Batman e Coringa muito feio pra mim, feio demais, feio pra caralho esse cara aí, e tem muita gente curiosa, como tá essas figuras, como não tá, se vale a pena, se não vale, preço e o cacete a quatro, então... Ó, a única coisa que não vale a pena é essa figura aí, porque eu não achei ela muito bonita. O João tá quase com medo dele. Tô com alguém nas carças. E agora então eu vou fazer o review, normalmente eu faria o review dos dois juntos, num vídeo só, vocês me conhecem, sabem que eu não enrolo muito, mas como tem muita gente interessada nessas figuras, eu vou dar um foco especial nelas, vou fazer uma de cada vez, pra que eu possa mostrar os detalhes aí com um pouco mais de qualidade dessa vez, principalmente por conta disso, da curiosidade de todo mundo me perguntando no Facebook quando vai sair o review, isso, se vale a pena ou não, então é isso, sem mais churumelas, vamos logo. Então é o meu pai, então é o meu pai que recomenda ou não. Ah, calma lá, o meu não vale de bosta nenhuma, compra quem quer, né, eu vou falar o que eu acho, é a opinião própria. Opinião do meu pai. Muita gente pode não gostar e muita gente pode gostar, então vamos lá. Então, a primeira figura é o Batman que ri, né, é um vilão que começou aí na linha metal, né, ele é um do multiverso do Batman, ele nada mais é, esse multiverso é o medo, né, refletido do universo normal, ele se reflete aí nesse multiverso. Então esse é o Batman que ri, é uma fusão simplesmente do Coringa com o Batman, né, como se fosse os dois personagens juntos, na série metal, na HQ, né, na série metal, uma HQ relativamente nova. Então ele veio de lá, a inspiração dele, claramente, claramente, vem de Hellraiser, depois eu vou deixar aí uma imagem de Hellraiser pra vocês verem, né, lembra muito esse traje de couro dele, esses espetos, né, é muito nostálgico até pra quem gosta dos filmes de terror da minha época, vê uma figura desse tipo, você bate o olho, você já lembra aí dessa série de filmes. Então esse cara que veio aí, né, eu pela foto já achei bacana, eu tenho um amigo, né, o nome dele é Gayzin, e ele já achou que a figura, que eles tão tentando meio que enfiar a água abaixo, né, esse personagem aí, tão forçando muito. Eu particularmente gostei, respeito a opinião do Gayzin, mas eu gostei da figura, achei bem bacana, e gostei do personagem, é o nome dele, filho, Gayzin, Gayzin, né,zinho, Gayzin, fala Gayzin. Abraço, Gayzin. Agora entendi. E eu particularmente gosto do personagem, e não vi a hora de conseguir pôr as mãos nesses carinhas aí. Esses dois, particularmente, eu peguei com o Robson, da Japão, 21 Action Figures. Quase sempre é com o Robson. Quase sempre é com o Robson, e saiu num preço formidável, ele conseguiu na média de 200 reais. É barato. É barato, infelizmente é barato. E tá chegando agora, oficialmente, em várias lojas do Brasil, tem até na Pains & Dolls também, e eu peguei a Arlequina na Pains & Dolls, vai ter review dela também, só aguardar aí. E a média é 280 reais aí nas lojas nacionais, né. Mas é uma coisa que o Tadeu mesmo disse, não é que os caras tão abusando no preço da figura, não é nada disso, cara. Infelizmente, o Brasil, se você importar por maneiras legais, é isso que vai sair a figura, não tem jeito. É imposto, os caras pagam a tributação. Cara, tudo no Brasil é complicado pro colecionador. Pra tudo é complicado, mas pro colecionador eu acho que é a pior fase que tá tendo aí. Então não tem, se você pôr na ponta do lápis, não tem como os caras venderem por menos que isso, tá. Se você quer pagar menos, traz por via própria e risco por sua conta, entendeu. É a chance, né. Pode ser taxado, pode ser extraviado, pode ser um monte de coisa ou pode vir livre aí pra você. Então aí é por conta e risco. Então eu recomendo o Robson, recomendo muito a Penzindolls, peguei a Arlequina, deve tá chegando aí por esses dias e vai ter review aqui no canal também. E agora, spoilers, e agora vamos ao que interessa, né, que é a figura. Então o primeiro da linha aí do canal é o Batman que ri. Resolvi dar outra chance pra McFarlane, né, quem seguiu o canal viu que eu fiz o review do Saitama, que era a verdadeira merda, era uma bosta aquela figura, tá. Foi a pior figura que eu já vi da McFarlane, né, articulação bosta, acabamento tosco, tudo ruim. E aí quem segue o canal também viu que eu peguei algumas figuras de Fortnite, né, não sou o maior fã do jogo, porém eu acho os personagens muito legais e acabei pegando alguns e me surpreendendo com o acabamento, com a articulação, com um monte de coisa que eu vi nessas figuras que não tinha na época que eu peguei o Saitama, né. E resolvi dar uma chance pra esse multiverso da DC. Pra minha surpresa chegaram as figuras, eu, ao abri-las, né, eles eram na caixinha, vocês podem ver, eu abri, já brinquei bastante e me surpreendi. Se você pergunta qual é o meu favorito desses, é o... É o Hellbat. É o... É o Hellbat, é o Hellbat. Eu não sei. E pude constatar o quanto a McFarlane se esforçou pra melhorar nessas figuras, né. Elas estão infinitamente superiores ao que eu vi aí no Saitama. Superiores. Ao que eu vi em algumas figuras de Mortal Kombat que teve, revelou no canal. Não são ruins de Mortal Kombat de maneira nenhuma. Mas esses caras conseguiram superar ainda as figuras de Mortal Kombat pra mim, que já eram boas. E conseguiram superar também as figuras de Fortnite. Então vamos lá. O que que vem com o Batman de... Não, o que que vem não. Na verdade eu vou mostrar a caixinha primeiro. Esse Batman que ri, ele vem com uma parte pra você formar esse Batmóvel. Obviamente ele não é na escala, ele é pequenininho. Então é só pra formar, tá. E quando eu tiver montado... Ah, se você quiser ficar na coleção. É, eu vou mostrar pra vocês o vídeo. Ele tem a rodinha de borracha, dá pra perceber. Os detalhes, tá legal. Como se tivesse um metal, né, descamado, riscado. Ó, se você não quiser pode dar pra mim, ó. Ou posso dar pro João. Então tá aqui, essa é uma parte. Eu tenho uns leguinho que cabem direitinho os lego aí. E as outras duas partes vêm com esses caras aí, ó. O Azar Noturna e a Batgirl. Que logo estão chegando aqui na coleção. Então você encaixa. Essa foto eu já me deixo com medo. Que forma o Batmóvel. E aqui tá a foto, né, do Batman que ri. Aqui atrás. Bem legal a caixinha. Isso aqui não tem nada demais. Essa caixinha? Obviamente ela vai pro lixo. Já tá até rasgada. Ai, saguete. Aquela choradeira. Não rasa a caixinha. Ah, vamos tomar no cu aqui. Quem quer chorar? Quer guardar a caixinha? Guarda. Não tem problema nenhum. Só não vem encher um saco, né? Não ligo. Quer guardar? Guarda, mãe. Nem eu guardo. É. Mas eu não guardo. Então foi pro lixo. E agora vamos aí a figura. Todos esses carinhas da McFarlane Vem com um cardzinho. Papel duro, né? Que na frente é o desenho da figura. E atrás tem a biografia. Olha lá. Do personagem? Do comics. Onde ele apareceu, né? Ele nasceu na Comics 2019. Não sei se dá pra vocês lerem, Mas tá escrito aqui. The Batman Rulaux. Real name Bruce Wayne. Da Terra 22, né? Então é um multiverso aí. O Bruce Wayne tem uma breve biografia do personagem. Então todas as figuras vêm com esse cardzinho. A princípio eu vou guardar, Porque eu vou deixar exposto assim. Na frente da figura, né? No meu expositor. Depois com o tempo, Se eu achar que é uma bosta, Eu jogo fora. Essa foto é meio feia, hein? É, essa foto é feia. É bizarra. Ele vem com duas armas. Armas brancas, né? Uma foice mesmo, ó. Parece que tá morte. Hoje à noite eu não durmo mesmo. E um facão, sei lá. Que porra que chama isso? Uma faca. Ó. E bacana, né? Uma coisa que eu criticava aí da McFarlane Era a pintura. Mas olha o detalhe da pintura dessa faca. Tem até sombra nela. Tá muito boa. Tanto na faca quanto a foice. A pintura tá bem legal mesmo. Tá, então esses são os acessórios que vem Com Batman que ri. Por que Batman que ri? Porque ele ri e o Batman não ri. Simples assim. Não tem muito... Era coisa que eu ia perguntar. Por que que ele se chama Batman que ri? Muito mistério, ó. Você já viu o Batman rindo? Nunca. Esse Batman ri. Então ele... Só em... Só em... Só em Jovem Titãs. Que eu vi, né? As maus zoeiras. É. E esse é o Batman que ri por conta disso. Tá? Então tá aqui a figura. Eu vou começar passando primeiro os detalhes, né? De pintura dele. Como eu disse... Olha... Os detalhes do rosto desse cara, véi. Os dentes pintados, né? Parece até que tá tudo meio apodrecendo. Um negócio meio bizarro. Verdade. A boca, né? Aquele batonzão do Coringa todo borrado. Aí não se sabe se tá borrado ou se é sangue. O peitoral dele. As tiras de couro. Olha. Muito foda. Tá muito bem feito mesmo. Os detalhes aqui da cabeça, né? Os espetos de metal também. Como se estivesse meio que enferrujando. Ó. As presilhas prateadas na figura. A parte de trás também. Os botões, né? As pivelas. Um negócio do desenho, o filme do Batman. Pareceu num HQ, filho. Eu juro que eu choro à noite e não vou dormir nunca. Olha. O calção rasgado. Cheio de marcas. Como se alguém tivesse passado a unha, né? Rasgado elas. As botas, fivela. Ele mesmo rasgou de tanta raiva. É, ele é um louco, né? Ele é um louco. E ele tem uns capanguinhas. É como se fosse o Robin. Com os dentinhos, tudo feio. Puta, é muito feio. É tudo muito feio nesse cara. E ele veio horripilante a figura, como é a versão dele na HQ. Veio bem fiel mesmo. Muito fiel. Tá. Então, tá aí. Esse cara matador aí. Então, questão de detalhes, visual. Cara, levando-se em conta que são figuras da McFarlane e eu, Sagat e Donata 10. Mas, questão de visual. Pra mim, tá muito bom. Tá. Questão de acessórios, eu tiraria alguns pontinhos. Principalmente por conta de uma coisa que eu sempre reclamo na McFarlane. É a falta de mãos extras. Esse cara só vem com essas mãos pra segurar a arma. Tá. Isso faz falta, principalmente pra quem gosta de fazer foto com figuras. Podia vir uma mão relaxada, uma mão fechada de soco. Ou algo parecido. Mas, não. Ela só tem essas mãozinhas aí pra segurar as armas brancas dele. Então, seria um dos pontos negativos que eu vejo aí na figura. E agora, vamos aí às articulações. Que é um ponto que muita gente tá perguntando pra mim. Se ele é muito articulado. Ou se ele é limitado, igual costumava ser as figuras da McFarlane. E é isso que a gente vai tirar de dúvida agora. Vamos aí às articulações. Tá. Vou começar pela cabeça. Que é o pontinho mais fraco, assim, de articulação. Só não vou notar desse pego porque é muito feio. É muito feio. Ele olha isso aqui pra baixo. Até que olha bem pra baixo, né? Porque ele tem um queixão grande. Coringa. Claro, ele tá com uma cara de riso. É. Ele olha isso pra cima, ó. Também olha relativamente bem. Ele gira a cabeça. Ele não gira muito porque pega na gola aqui da roupa de couro. Então, na gola dificulta um pouco. Agora que o meu pai contou a história, agora eu entendi. Entendeu, né? Então, ele abre isso aqui, o braço. Ó. Tem um giro. Coisa que eu pouco vi em figuras, uma articulação desse jeito. É um giro seco aqui, ó. Um corte seco entre o ombro e o bíceps possibilita esse giro. E fora isso, ele tem também o giro no próprio articulação do ombro, ó. Uma pergunta. Como que eles foram pra esse multiverso? Ah, depois eu te explico que é longo a história. A articulação borboleta aqui dentro, ó. Então, ele tem esse jogo pra trás e pra frente. A articulação bupla no cotovelo. Olha isso. Flexiona totalmente. Extensão, flexão de punho, giro de punho. Então, é uma figura extremamente bem articulada aqui na região dos braços, né? Como vocês podem ver. O que ferra um pouco é que essa roupa dele é inteiriça de borracha. Você vê que ele tem a articulação aqui embaixo, ó, da cintura. Mas a roupa não deixa fazer isso, porque ela é dura, né? Então, ele tem o giro da cintura. Isso ele tem. Mas essa articulação pra frente e pra trás, ele tem. Mas ela ficou prejudicada por conta da roupa. Tá? Mas ele tem a articulação. Tá ali dentro. Então, só pra vocês saberem. Pernas. Ele abre isso aqui, ó. Não é nada ruim, né? Até porque é o Coringa, não é um ginasta, um atleta. É o Coringa. É o Coringa. É o Coringa Batman, né? É o Coringa Batman. Então, ele abre isso aqui de perna, né? Valeu. Ele tem esse girinho aqui em cima, ó. Tá vendo? Vai muito bem pra frente. Como se eu tivesse chato numa porta. É. Ele vai pra trás. Ele iria até mais. Mas, como eu já disse, a roupa segura um pouco. Sobretudo de borracha. Borracha grossa, né? Joelho. Flexiona extremamente bem. Extremamente bem. Ó. Ele tem a articulação dupla. Então, quase que totalmente. Pés. Extensão. Flexão do pé. Pontinha do pé. Que tem um certo joguinho lateral aqui também. Tá. Então, uma figura, meu. Extremamente bem articulada. Né? Ele perde um pouco de mobilidade. Que eu achei ali na linha do tronco. Então, por isso eu não daria nota 10 pra McFarlane. Isso. O meu 10 é em relação às figuras da McFarlane, tá? Eu não tô comparando ele com Marvel Legends. Desenconfigurantes. É entre as figuras da McFarlane. Então, entre as próprias figuras da McFarlane, eu daria uma nota 8 aí. De articulação pra esse cara. Tá? Sagat, você recomenda? Fãs da DC. Que quiserem embarcar aí nessa linha da McFarlane. Eu recomendo. Ó, papai. Agora que você me explica a história. Até agora o Bruce Orne já morreu ali dentro. Já morreu ali dentro. É porque eu falei pro João que essa armadura, ela consome, né? A energia vital do Bruce. E como ele tá há muito tempo ali, já deve ter morrido. Parado na mesma pose? Então, eu recomendo sim essa linha pros fãs da DC Comics. Eu tenho aí o Batman. Vai ter o review do Batman também no canal. Da McFarlane. E de todos que eu for pegando, vão aparecer aqui com certeza. Então, vai ter 30 reviews do Batman. Vai ter um monte. E é isso então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do review do Batman. Que ri. Fiquem atentos aí. Quem gostou dessa série da McFarlane. Fiquem atentos. Porque vai rolar sempre no canal. Então, se inscreva aí. Deixa o like. Quem curtiu? Eu curti. Curtiu? Então, depois você entra no seu canal e dá um like no meu. Então, eu fico por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo. Entra no meu canal. Tchau, tchau. Obrigado.